Então ó, pra iniciar a troca da bateria, primeiro a gente tem que soltar o banco aqui ó, coloca a chave aqui ó, aí vai soltar o banco do garupa, aí soltando o banco do garupa, você vai soltar o banco aqui do passageiro, melhor, do piloto né, que é esse daqui ó, aí você puxa aqui ó, aí soltou, aí você vai desparafusar aqui, você vai ter acesso a bateria, né, aqui é parafuso Allen, então ó, chegamos aqui na parte pra ter acesso a bateria, e você vai usar essa chave aqui ó, deixa eu ver se eu consigo focar aqui, tá meio ruim, né, esse aqui é uma chave número 5 Allen, número 5 dá pra ver aí ó, então vou soltar aqui, aqui, aqui ó, aqui, 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 se parafusar e trocar, já mostro aí pra vocês aí, e vou fazer o comparativo das baterias. Então pessoal, aqui ó, soltei essa parte aqui, com a chave Allen número 5, e a bateria que encontra-se na minha moto, é dessa marca Pioneiro aqui ó, comprei a moto em 2022, e usando a moto pouco, dei só uma carga lenta, durou, com a moto praticamente de garagem, durou até bem né, essa aqui ela é selada, mas não é de gel, a gente vai colocar uma de gel agora, da Motobat, né, e eu vou tirar aqui pra gente fazer os comparativos técnicos aqui. Então pessoal, aqui é o comparativo das baterias, né, essa aqui é de 9 amperes, essa aqui eu não sei se vocês conseguem ver ó, da Pioneiro é de 8 amperes, né, e aqui ó, virando aqui essa da Motobat, pra começar essa aqui é de gel, né, essa aqui, se eu não me engano, é fluido, né, líquido, né, então a de gel, subentende-se que ela tem uma durabilidade um pouco maior, né. Aqui você nota aqui ó, que atenção, as duas são de 12, né, mas a amperagem ou a corrente elétrica é de 8, aqui o CCA dela é de 80, dessa aqui é de 140, então é 60 de CCA, isso influencia na partida da moto, né, aí o tempo, né, de até 6 volts, né, essa aqui também ela é maior, né, é, o peso é semelhante, né, a recarga também é semelhante, mas essa aqui é um pouquinho diferente, mas é bem semelhante, então assim, dá a entender que essa bateria aqui da Motobat, em relação a dessa outra marca aqui, ela é superior, é de gel, a amperagem, o CCA, tudo, só que assim, vamos lá, essa aqui durou usada na moto, eu andando com a moto pouco, tipo, eu parti a moto a cada 3, 4 dias, a moto parada, e eu andava assim, sei lá, uma distância aí de 40, 50 quilômetros uma vez por mês, tá, uma moto de garagem, né, essa aqui usada durou bem, vamos ver se essa aqui é tão boa, porque o pessoal fala bem dela na internet, vamos ver na prática, se essas informações técnicas que tá aqui sendo superior a essa, se na prática funciona, porque às vezes a gente olha, ah, é tudo bonito, lindo, maravilhoso, vamos ver na prática se funciona, essa aqui, pelas especificações técnicas, parece ser bem superior a essa aqui, e foi um valor interessante, né, essa aqui eu paguei 250, essa aqui tava na casa de 200, 189 aí no Mercado Livre, vamos ver agora se essa aqui vai corresponder às minhas expectativas, né, ou superá-las, né, ou, espero que não, né, é, me decepcionar, né, vamos ver, vou instalar aqui pra vocês, vou testar e ligar a moto aí. Então, gente, fixamos aqui a bateria, ela tá aqui dentro já, já fixamos aqui dentro, agora é a hora da verdade, né, vamos ligar aqui o brinquedo, vamos ver se ele vai, ela vai ligar aqui, sem maiores adversidades, lembrando que, antes de você ligar qualquer bateria, mesmo sendo nova na moto, a recomendação que eu dou, não só eu, né, essa bateria tá parada lá por seis meses, um ano, às vezes até mais, né, o que que eu recomendo, pra você aproveitar toda a plenitude de carga da bateria, assim, quando você pegar a bateria nova, eu recomendo dar uma carga lenta nela, é, de uma hora, duas horas, né, antes de ligar na moto, que aí você vai aproveitar toda a plenitude da carga da bateria, né, então a moto aqui, ela tá fazendo a leitura, né, ó, tá ligado os leds aqui, ó, então liguei, hora da verdade, né, vamos ver. Ligou, tranquilamente, então, ó, aí tá funcionando, né, Agora tem que abastecer, né, só que aqui é mais pela posição, né, a cara aí tá full aqui, ó, mas é mais pela posição da boia, da bomba, a coisa que tá faltando combustível, mas não tá, mesmo assim, vamos abastecer um pouquinho pra não forçar a boia. Então, gente, uma dica, é, uma outra coisa, algumas motos, quando chega nesse estágio que a bateria descarrega, uma dica que eu vou dar pra vocês, não fiquem tentando dar partida de maneiras consecutivas, porque além de você ter o problema de colar a placa da bateria, porque às vezes a bateria tem uma salvação, às vezes você pega e dá uma carga lenta, você consegue ainda salvar a bateria, se for uma bateria relativamente nova. Pra você ficar partindo consecutivamente a bateria, e você pode, além de danificar a bateria, você pode danificar o estator da moto. Se eu não me engano, a Sred, a 1000 e a 750, se você ficar forçando com a bateria descarregada a partir da moto, você pode danificar o estator da moto, como outros componentes eletrônicos, que a gente sabe que essas motos de média, alta cilindrada, nada é barato, né? Ainda mais se for Suzuki, Kawasaki, outras motos como BMW, Trife, né? Tudo dessas motos é caro, então, constatou que a bateria deu problema, não fica forçando, não fica dando tranco na moto. É, ah, mas a seta tá ligando, o farol tá ligando, beleza, isso aí não precisa de muita carga de bateria. Se ela não tá dando partida, na maioria das vezes, ainda mais dependendo do tempo que você pegou a moto, o tempo que tá a bateria, é bateria, troca a bateria, entendeu? Faz o processo bonitinho, pesquisa, compra a bateria de qualidade, que caiba na sua moto, com a amperagem boa, com a tensão boa, com o CCA bom, que nem essa aqui, o CCA de 140, da outra anterior era de 80, isso aqui vai viabilizar no processo de partida, né? Usa uma gasolina de qualidade, né? Um posto confiável, entendeu? E vai andar com a sua moto. Se a sua moto você não anda, pelo menos aí, a cada dois, três dias, dá uma partida aí na moto, né? Deixar ela funcionando aí, até atingir aí, um pouco mais de 40, um pouco mais de 80 graus de temperatura, deixar uns 5 minutinhos, e ainda mais a Z, a maioria dessas motos grandes, ela parte em alta e depois o giro vai abaixando até estabilizar, né? Então, é moto pra andar. Se não for andar, tem que ficar ligando, senão a bateria descarrega. E não compensa você ficar desconectando a bateria, por quê? Essa moto, ela tem computador de bordo, tem módulo, descarrega tudo, né? E altera, às vezes, o consumo da moto, altera algumas funções da moto. Ainda mais se for moto, mais nova. Quanto mais tecnologia, menos se recomenda ficar desconectando o cabo da bateria. Então fica a dica aí pra vocês, pessoal. Agora, vou andar com a moto, né? Vou testar, vou ver se valeu esse custo-benefício. Partir, ligou, tá funcionando, né? Agora é só ser feliz e brincar aqui com o brinquedo.